Walter, que história é essa da estoja da gaitas tijolo? Mas vai ter que contar. Ah, isso aí é o seguinte, ó. É, esse fato aconteceu lá na... Lá em Araucária. No sítio do Alemão. Uhum. Na Araucária. Foi de tarde, foi na hora de passar o som, chamaram para passar o som. Daí minhas gaitas estavam no camarim. Não lembro se era passar o som ou para começar o baile. E eu fui juntar a minha gaita para levar para cima do palco. Eu peguei o estojo. E quase não consegui tirar do chão, né? Pesado, um troço estranho, né? Mas o que é isso, assim, né? E aí estavam os bolitos tudo, né? Estavam o Rodrigo, o Tássio, essa tropa aí. O Denilson. O Denilson ali. Estava o Andrinho, eu acho que estava junto ali também. Estavam os três. Estava olhando a minha reação. E aí, larguei o estojo de volta a abrir, cara. Tinha umas pedras, tijolos dentro do meu estojo, cara. Ah, pai. Na hora, assim, brabo, né? Mas quem é que fez isso aqui? Aí, não, disse assim, não pode dizer palavrão aqui, né? Pode, pode. Mas quem é que foi o filho da puta que fez isso aqui? Foi na hora de começar o baile. Eu acho que não ia começar o baile. E aí, na correria ali, né? Ah, daí eu li e tava, 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 mas dando risada. Se finalizou. Aí eu fiquei mais brabo ainda, né, cara? Ah, ali fazia, cara. Fazia tanta coisa, cara. Tanta coisa. Bah, era... Eu nem me lembro, cara. Com as minhas gaitas, eles fizeram muita coisa. O Denilson escondia a gaita. Eu trocava, às vezes, troco... Usando duas gaitas no baile ali. Deixava sempre um do meu lado ali. Pra... Diferença de tom, né? Trocava de tom, tinha que jogar. Cara, e aí ele sabia já. Já tava acostumado, né? Já combinava, às vezes. Combinava com o Wagner ali, ou com o próprio Herz, né? Ó, chama tal música. Chama tal música, que era pra mim tocar, né? Que daí era com outra gaita. Que a gaita tava no chão. Pra... Porque daí que eles escondiam a gaita, eles tiravam a gaita dali. E aí o Herz chamava, o Wagner chamava, já chegando tal música agora. E, né, vai chegar. E eu já desalçava a gaita que eu tava. Eu largava aqui, já pode pegar outro. E onde é que tava a gaita? Bah! Alguma vez. Não, eu não duvido, cara. Mas, não. Eles tem uma cara de gaita. Não, não. Mas daí era... É uma... No caso, era uma... Era uma quadrilha, né? Eles combinavam, assim, pra fazer esse tipo. Uma quadrilha, né? É, combinado. Não, porque um só não tinha. Apesar que o Denilson e o Andrigos têm ideia, né? Sim. Mas tinha mais gente junto, né? Mais cabeças pensantes ali pra fazer esse tipo. O Regis e o Wagner entravam na brincadeira também, né? Sim, todos nós, né? Sabiam. Todos nós ali entravam, né? Que bagualeza. Mas isso era muito bacana. Aí, isso... As pessoas no baile viram esse tipo de coisa, né? Sim. Viam. E achavam a coisa mais linda do mundo, né? Achavam a coisa mais linda do mundo. Dava risada junto e... E aí... Então, isso agradava muito. E era uma coisa... Não era programado. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos esconder a gaita. Não, não. Era na hora ali. Na hora da função ali. Sim. Tchau. 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 Tchau.